Dona Rita vamos, vamos, hoje peça, hoje eu quero Vamos fazer cariola, a bandeira do Império Dona Rita vamos, vamos, hoje peça, hoje eu quero Dona Rita, vamo vamo, hoje festa hoje eu quero, vamo fazer carioca, na bandeira do inferno, na bandeira do inferno, vamo fazer carioca, lá no morro do Pará, vamo fazer carioca, lá no morro do Pará, vamo fazer carioca, na semana de aroar, vamo fazer carioca, na semana de aroar. Dona Rita, vamo vamo, hoje festa hoje eu quero, vamo fazer carioca, na bandeira do inferno, vamo fazer carioca, na bandeira do inferno, vamo fazer carioca, lá no morro do Pará, 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 Música Música Vamos à campanha, vamos relegar Vamos à campanha, vamos relegar Eu vou me aqueixar, fecha meu patrão Eu vou me aqueixar, fecha meu patrão E o mestre piloto perdeu a razão E o mestre piloto perdeu a razão Putilá, putilá, vamos putilá Putilá, putilá, vamos putilá Vamos à campanha, vamos relegar Vamos à campanha, vamos relegar Fogo mais fogo, fogo e arrojá Vamos à cidade e terra, vamos relegar Vamos à cidade e terra, vamos relegar Putilá, putilá, vamos putilá Putilá, putilá, vamos putilá Vamos à campanha, vamos relegar Vamos à campanha, vamos relegar Putilá, putilá, vamos putilá Putilá, putilá, vamos putilá Vamos à campanha, vamos relegar Eu vou me aqueixar, fecha meu patrão Eu vou me aqueixar, fecha meu patrão E o mestre piloto perdeu a razão Eu vou me aqueixar, fecha meu patrão Putilá, putilá, vamos putilá Putilá, putilá, vamos putilá Vamos à campanha, vamos relegar Vamos à campanha, vamos relegar Fogo mais fogo, fogo e arrojá Fogo mais fogo, fogo e arrojá Vamos à cidade e terra, vamos relegar Vamos à cidade e terra, vamos relegar Putilá, putilá, vamos putilá Putilá, putilá, vamos putilá Vamos à campanha, vamos relegar Vamos à campanha, vamos relegar Minha mãe para me casar, minha mãe para me casar Maricinha, ela me prometeu um dom O dó que ela me deu, o dó que ela me deu Maricinha, vou saco de algodão Vou saco de algodão Ela teve tamanho assim, deu tamanho assim Maricinha, agudão de capuzinho Agudão de capuzinho Quando você crescer, quando você crescer Maricinha, chega logo para mim Chega logo para mim Minha mãe para me casar, minha mãe para me casar Maricinha, ela me prometeu um dom Ela me prometeu um dom O dó que ela me deu, o dó que ela me deu Maricinha, vou saco de algodão Vou saco de algodão Ela teve tamanho assim, teve tamanho assim Maricinha, agudão de capuzinho Agudão de capuzinho Quando você crescer, quando você crescer Maricinha, chega logo para mim Chega logo para mim Minha mãe para me casar, minha mãe para me casar Maricinha, ela me prometeu um dó Ela me prometeu um dó O dó que ela me deu, o dó que ela me deu Maricinha, vou saco de algodão Vou saco de algodão Ela teve tamanho assim, teve tamanho assim Maricinha, agudão de capuzinho Agudão de capuzinho Quando você crescer, quando você crescer Maricinha, chega logo para mim Chega logo para mim Maricinha, agudão de capuzinho Maricinha, agudão de capuzinho Maricinha, agudão de capuzinho Senhor patrão Paréz nas estão prontas? Prontas, estamos nessa gudas Tomei, vamos furtar para tudo Assim que estão prontas nessa gudas Tomei, vamos furtar para tudo Quero ver uma forte pancada Que estremesse o chão e o próprio terreno Que tal, piloto?